Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos descrever aquele que tem sido o caminho até à Flanders, com as clássicas de preparação, antes do prato principal, que será obviamente à antevisão à volta à Flanders e também ao Paris-Roubaix. Teremos ainda um pequeno excerto para acompanharmos também as mesmas provas, mas do setor feminino, e depois, na parte das provas por etapas, faremos um bocadinho de rescaldo da Catalunha, que foi o que se sabe, o domínio que se sabe, e uma antevisão de uma start list bem cheia que teremos no País Basco também, durante a semana que vem. Como sempre, fazer a menção ao nosso blog falsoplano.ghost.io e convidar-vos a seguirem-nos no Twitter e no Instagram. Hoje connosco está Fábio Baubau, Miguel Abranco e Miguel Pratas. Eu sou o moderador, Henrique Augusto, e é exatamente pelo Baubau que vamos começar e pela primeira das clássicas World Tour que tivemos desde o nosso último episódio, e que foi a Bruja de Pan. Começamos o nosso rescaldo do caminho para a Flanders, com o rescaldo da clássica mais para sprinters. Antes de mais, dar nota que estamos a gravar na terça-feira, antes da Adverse, pelo que essa análise não vai estar incluída nem nos rescaldos, nem será tida em conta nas antevisões que faremos um pouco mais à frente. Bom, passando diretamente para ti. Sem vento foi uma corrida, digamos, sem grande, grande história. A Bruja de Pan deu sprint. Dentro dos sprinters ganhou aquele que tem sido o mais forte tradicionalmente neste tipo de provas. O que é que há mais para contar e quem é que merece mais destaque? Antes de mais, boa noite ao painel e boa noite aí para casa. De facto, sem vento, tivemos uma prova completamente da Breden Coxside, ao contrário da prova anterior em que, de facto, os abanicos e toda aquela adrenalina tomaram conta da prova, culminando num sprint com uma vitória, se calhar, de um atleta menos provável. Aqui na Bruja de Pan, sem vento, tivemos muito mais a certeza de que os comboios conseguiram chegar todos até ao fim, pelo menos daquelas equipas que tiveram lá os sprinters. sem ser a vitória de Jasper Philipsen, que não é que fosse uma ciência 100% exata. De facto, acabou por ser o mais forte no sprint final. De destacar, sem dúvida, Dani Van Poppel, que é 10 km do final e um final que eu, por acaso, não conhecia e já me estou a referir mesmo à parte do último quilómetro em que, até mesmo nos últimos 10 km, a estrada é muito fechada Dani Van Poppel, a 10 km, acaba por sair para a Berma com um incustão. Consegue entrar novamente no pelotão, consegue furar novamente pela direita, quase pela agulha do palheiro, e foi o primeiro a lançar o sprinter. Sprinter esse que depois é acompanhado por Merlier e Jasper Philipsen, sendo que Jasper Philipsen foi, sem dúvida, o mais forte. Destaque, sem dúvida, aqui neste top 10, se calhar os dois Total Energies, portanto, Tesson que faz quarto classificado, mesmo atrás de Merlier e Van Poppel, que acabou por fazer terceiro, depois de ter lançado o sprint. E destaque também o Emelien Genier, que efetivamente fez nono classificado. Fiquei aqui, se calhar, com um bocadinho de dissabor por, se calhar, atletas como o Ellsford, que eu tinha em conta que pudessem vir a lutar pelo sprint final, e também Jacobsen, não o fizeram. E eu depois acabei por perceber que também foi um bocadinho pela maneira como o final estava desenhado, acabou por ser uma parte final um bocado acidentada, o pelotão estava tenso, e pronto, aqueles que geralmente costumam lá estar estiveram, nomeadamente Jasper e Merlier, e desta vez o belga foi, o belga Jasper foi mais forte que o belga Merlier, e nesse sentido, chapou para Jasper Philipsen, que demonstrou estar muito bem, mesmo depois da vitória da Milan Saint-Rémy. É, não deixa de ser curioso que os sprinters muitas vezes parecem uma lutaria, mas Philipsen e Merlier neste tipo de provas raramente não estão presentes, apesar das muitas desilusões que tivemos. Tivemos Gavir e fora do top 10, Baus em oitavo, tivemos, se eu não estou em Rackerman também estava presente, Jacobsen e todos eles fora da luta, mas estes dois acabam por conseguir estar sempre nos lugares chimers, e Philipsen vence mesmo depois de se ter encontrado numa posição bastante delicada, já dentro dos 500 metros finais, quase embatendo com Merlier, e acabam por conseguir recolocar-se na bicicleta, e arrancar-me o Stacker claramente o mais rápido. Ao longo destas provas, só como é o mesmo painel da semana passada, vou aproveitar toda a gente para recordar quais foram as nossas apostas que fizemos no último episódio. E, Baud, tinha sido única a acertar, acertaste em Jasper Philipsen, muitos parabéns. Também fui o primeiro a apostar, portanto, tudo esse de barato. E não se podia repetir. E não se podia repetir, é verdade. E, no fundo, era aquilo que eu também vinha já, se calhar, a adivinhar, porque eu acreditava mesmo que Jasper Philipsen ia conseguir aqui a segunda vitória consecutiva, à imagem de como conseguiu o ano passado, mesmo sem ter-me Matthew Van Der Poel, desta vez no seu comboio. Sim, é mais um ponto interessante, é que conseguiu vencer o sprint, que eu penso que este ano ainda só tinha feito uma vez, a um sprint puro e sem Van Der Poel para lançar. O Branco apostou no Harvey DeKlein, que esteve fora da luta também, se não estou em erro, e o Pratas apostou no Rex, que não correu bem. A corrida não foi partida o suficiente pelo poder sequer estar na contenda. Passando agora para a E3 Saxo Clássico, e para a conversa com o Miguel Branco, aqui já foi diferente. Se na Bruxa de Pan tivemos uma corrida calma, aqui tivemos um corridaço, uma super vitória de Matthew Van Der Poel, uma série de prepécias ao longo da corrida, foi a confirmação que precisavas para saber que o campeão do mundo está de volta ao seu mais alto nível, e que esse nível é um pontinho acima do resto da concorrência? Olá, Henrique, e boa noite aos meus colegas e a todos os ouvintes do Falso Plano. De facto, foi super corrida, não é? Foi uma coisa assim, mesmo à Flandres, à Pavé, atacada desde cedo, e foi um bocadinho aquele dissipar dúvidas em relação ao Matthew Van Der Poel, na relação com o Sanremo, não é? Que é... Ali sabemos que ele esteve bem, mas na resposta ao Pogacar, depois não tenta contra-atacar, não é? Tem uma postura defensiva, e aqui ele chegou, no seu modo habitual, em casa, digamos assim, apesar de ser irlandês, aquilo é mais ou menos a mesma coisa em certa medida, mas chegou com aquela dimensão autoritária, não é? E com aquela forma de correr que ele faz nas aproximações aos monumentos, que é sempre esta coisa de tentar partir a corrida muito cedo para ter esforços muito grandes para quando chegarem os momentos mais decisivos da temporada, ele estar pronto para situações de corrida semelhantes, estar pronto para ser atacado de todas as formas efetivas, e ele vê-lo e pronto, e eu acho que quando o vi sair, pensei, ele está mesmo nesta lógica do se for apanhado por tentar, fui, não interessa, quer tentar fazer isto, mas ninguém teve capacidade suficiente, portanto, no fundo sublinha a condição de favorito para o que aí vem. Consegues tirar essa conclusão que ninguém teve capacidade, ou ainda metes algum ênfase naquilo que foi a queda do Votanarte no momento decisivo da corrida? Opa, é complicado, porque de facto é um momento de decisão, e nós sabemos que o ataque do Van der Poel naquele momento é difícil de ir buscar, e o Van der Poel ou seja, pela capacidade que o Van der Poel teve, mesmo depois da queda, de fazer aquele esforço todo e ter-se aproximado relativamente, fica a ideia que podia ter ficado com ele. Mas também nunca vamos ter a certeza, portanto, não sei, acho que podia ser mais equilibrado, não é? Ele tem um longo solo e com certeza que a coisa seria diferente, o que eu acho é que se não fosse Van der Poel ninguém ia com ele naquele ataque, isso parece-me evidente. mas pronto, acho que são coisas que acontecem na corrida, no ciclismo, faz parte, e portanto, também não me parece como li em certos sítios que ele devesse ter esperado, não é? Ele está na subida, numa das subidas... Ele até já estava em ataque antes, Claro, claro. O outro que estivesse melhor colocado, estivesse na roda dele, não lhe acontecia aquilo. Exatamente, portanto... Eu acho que o Van Aert efetivamente depois fez uma grande demonstração de força ao conseguir chegar ali aos 15 segundos, mas por outro lado também dá a sensação que ele vai completamente ao limite, porque ele está ali e reduz dos 30 para os 15, para os 12 e depois quando rebenta, rebenta completamente, não é? Exatamente. E a vantagem dispara para minuto, minuto e meio. Ou seja, ele deu ali tudo para tentar chegar à roda, não conseguiu e abriu para o lado. Outro destaque nesta prova foi o início de uma ascensão de uma track muito forte com 4 homens no top 11 e com o Stuyvan em segundo. O que é que te parece que este coletivo pode alcançar ou estas corridas não servem de representação para o que aí vem? Não servem e como falaremos mais à frente já tivemos outros exemplos disso. O que me parece evidente é que é um bloco com 4 ou 5 corredores com características ideais para o pavê e para este tipo de corridas. Sabendo que depois é difícil ou seja, o líder deles que é o Mats Pedersen tem de estar num dia muito bom para numa para numa corrida deste género conseguir bater o Van Der Poel. Isso eu acho que é evidente já aconteceu vamos falar disso mais à frente mas é uma coisa que não vai acontecer todos os dias ainda que eles façam ataques consecutivos e etc. Não deixa de ser obviamente uma introdução muito interessante a este tipo de terreno e a esta fase da temporada ter uma equipa com esta capacidade no pavê não ver só camisolas amarelas e Matthew Van Der Poel é sempre uma coisa positiva e isso demonstra que a Trek como já até referi noutros episódios do podcast Falso Plano tem feito um trabalho excelente é óbvio que também é preciso de dinheiro e ele apareceu mas é preciso saber usá-lo e acho que eles estão a fazê-lo bem. Sim, vêm sem dúvida a dar um passo em frente aquilo que tu disseste em relação ao líder deles que é se têm que estar num dia muito bom para acompanhar Van Der Poel é válido para o líder deles e é válido para toda a gente se calhar sem ser eventualmente Pogacar que o ano passado mostrou que a história pode não ser exatamente a mesma mas mesmo Van Arte sobretudo neste tipo de terreno mais ondulado parece ter dificuldades mais uma vez recordando as apostas do último episódio e mais uma vez tendo a pessoa atribuída tendo sido a primeira a apostar e tendo acertado ou seja branco apostou no Mátio Van Der Poel acertou em seguida apostou o Pratas Van Arte fez terceiro e o Bau apostou por último e apostou em Mads que faz décimo primeiro se não estou em erro para a última das corridas de preparação que se deu antes da gravação deste episódio a Ghent ficamos só pela Ghent se calhar é melhor falamos aqui com o Pratas um bocadinho se na E3 tivemos uma líder a fazer a sua presença sentir-se mas sem conseguir chegar à vitória ou sequer assustar realmente Mátio Van Der Poel na Ghent o seu líder chegou-se à frente e venceu mesmo o campeão do mundo num sprint a dois gostaste de ver esta redemption do Mátio depois dos desempenhos um bocadinho abaixo que o esperado na Milan-Sorremo e na E3 Sim, gostei de ver já tinham dado bons sinais a equipa em si como o Miguel referiu e aqui na Ghent voltaram a portar-se muito bem com destaque para o Jonathan Milan e para o Steven que acabou por ter um infortúnio e descolou mais cedo com aquilo que queria conseguir pois estavam os três muito bem acompanhar o Pit e o Van Der Poel mas é isso Mátio finalmente conseguiu acertar no esforço teve bens não tinha estado assim tão mal na Milan-Sorremo porque fez quatro apenas desiludiu no sprint na E3 é verdade desiludiu porque foi apenas o quarto melhor da equipa quando ele é a figura principal e é isso os sprints longos os sprints longos dele são são dos mais fortes já tínhamos visto isso no Mundial 2019 ou 2020 quando bateu o Trentino e aqui o Van Der Poel volta volta a sofrer com um sprint long tal como tinha acontecido há uns tempos e o Van Der Poel pelo que disse já tinha sofrido nas últimas duas passagens do Kammelberg isso o que eles dizem é um bocado de conversa isso é um bocado de conversa já há mindgames para todos os fãs se ele não se sentia mal porque é que andou a trabalhar com ele até ao fim ele diz que é porque tinha que honrar a camisela de campeão do mundo foi o que ele disse isso é conversa deixa-me só Pratas desculpa interromper só para dizer que ele não precisava de dizer na última passagem do Kammelberg ele passa mal isso é evidente isso é evidente daí achar que não tinha a hipótese de ganhar um sprint é outra conversa mas sim mas sim além de elogiar o Mat temos que elogiar a Trek que fez o que podia tanto com o Jonathan Millen como com o Steven e mereceram esta vitória agora vamos ver se conseguem dar seguimento e vencer um monumento que é isso que está a faltar a esta equipe chegaram a ter três num grupo dos seis da frente se eu não estou em erro o Steven já tinha estado muito bem na E3 e depois foi infelizmente que teve o furo aqui na Gant porque eu acho que ele também ia estar bem e se calhar até teria ajudado Mat até mais ao fim não sei o Steven tem-se apresentado a um nível muito alto nesta campanha de clássicas até melhor do que eu estava à espera embora não seja toda uma surpresa este ser o terreno dele queria-te só pedir uma palavra também ao convidado de surpresa que estava nesse grupo de seis que eu falava que não sei se ainda é assim tão surpresa Laurence Pitti eu sei que tu gostas muito dele mais uma vez tenta ir ao limite até ao limite com os homens mais fortes e depois o resultado acaba por não fazer honrar a exibição que ele fez não é? Sim mas o que nós nos vamos lembrar é da exibição que ele teve e nos próximos dois, três anos vamos vê-lo a disputar este tipo de provas nessa ideia ele tem sido muito sólido esta temporada e nestas provas muito longas há sempre a dúvida se estes corredores conseguem gerir bem o esforço e têm pernas para isso e a verdade é que ele está a conseguir mostrar-se e a ter bons resultados acho que vai ser um caso sério nos próximos anos mas ainda voltando à conversa do Van Der Poel e do Mats é mais uma das grandes corridas que o Van Der Poel perde para um dinamarquês desta vez com menos importância do que do que o Tour de Flandes e estamos a falar de um dinamarquês que já venceu esta corrida há uns anos e nesse sentido tenho um outtake para fazer já que é em 2030 Albert Witten Philipsen vai ser campeão num sprint a dois contra o Van Der Poel Ui, o Van Der Poel ainda cá vai andar com 35 eu só queria referir não vou-te renovar 8 anos eu vou estar daqui eu só espero estar aqui daqui a 2, 3 anos e que o Laurence Petty tenha uma carreira incrível mas que tu venhas aqui recordar a exibição que ele teve na Ghent Bevelgan não lhe deu resultado nenhum e na CURN ele já tinha feito algo semelhante na CURN já é a segunda vez que o vemos ir aos limites e depois ficar ficar por aí e temos o primeiro outtake o Bão ainda é maçarico nestas andanças e tu vais recordar muitas exibições de malta que depois acaba por não fazer nem top 10 nem top 20 olha ainda me lembro da exibição do touro na Figueira da Foz que acabou por abandonar ou já não sei em que posição é que ele ficou ficamos a falar de uma coisa de há 2 meses não é? de há 2 anos eu ia dizer pensava que tu ia dar um exemplo país de uma coisa de há 10 anos mas olha Moscone naquele Paris Robber que ia ganhar e depois aconteceu o que aconteceu mas acho que ainda faz um top 10 acho que ainda faz top 10 isso não era propriamente um jovem mas aí estás a recordar por ele não ter feito nada relevante nos anos seguintes não sei mas pronto mas são exibições que ficam na memória embora não tenham não deem o resultado que se esperava estava a meter o meu colega de painel desculpa fazes bem é sempre é sempre bem-vindo recordando mais uma vez as apostas aqui ninguém acertou ninguém apostou em Matt o Branco apostou em Luis Esri como ele já tinha dito desde o início do ano e olha eu estive a ver para preparar este episódio e tu não tinhas dito que ele ia ganhar a Guent tinhas dito que ele ia ganhar a Milan Sorrem aí é bem não é pior não mas estou muito mais leve agora que já passou a Guent de Vellgum porque porque já não tenho que carregar o Aski no fundo e agora e agora ele vai ganhar Paris Robles provavelmente quase certeza o Pratas tinha sido tinha apelado à sua veia nacionalista e tinha apostado em António Morgado e o Bao tinha jogado pelo seguro e apostado em Matthew Van Der Poel eu não sei porquê a semana passada eu não apostei Pratas antes de sairmos aqui por um um pouco do tema das clássicas ainda querias introduzir mais um tema diz eu queria falar ainda mais um bocadinho sobre o Mats Pedersen que conquista aqui pela segunda vez esta grande clássica e quero trazer aqui para o nosso painel uma discussão que é se o Mats Pedersen vencer o Monumento nomeadamente se vencer o Tour de Flanders agora no próximo domingo tem melhor currículo do que o Valde Van Arte o Van Arte resumidamente o Van Arte tem um monumento é verdade tem nove etapas no Tour só venceu uma quinjala das pontes que se calhar é pouco para aquilo que se antevia mas também tem que trabalhar para os seus líderes e depois venceu corridas de grande nível como a E3 a Amstel a Strava a Ghent uma vez e a Omelope também mas o Mats Pedersen já foi campeão do mundo já venceu nas três grandes voltas e tem duas Ghentes se vencer um monumento o que é que consideram o melhor currículo eu acho que aqui sofremos um bocadinho da falácia daquilo que são os resultados versus as expectativas ou seja aquilo que o Mads apresentou nos últimos cinco anos é muito mais do que aquilo que nós esperávamos que ele tivesse alcançado se fizéssemos essa previsão há cinco anos e o Valde Van Arte vai no sentido inverso pelo que eu diria até ver pelo menos e mesmo com o monumento a cair para o Mads eu diria que o Valde Van Arte sobretudo pelas suas exibições no Tour onde eu acho que ele tem oito ou nove etapas ou seja tu disseste aí que o Mads tem vitórias nas três grandes voltas mas tem menos vitórias em grandes voltas do que o Valde tem e as do Valde são todas e o tem seis o total apenas duas no Tour e o Van Arte tem nove pronto e são todas no Tour que supostamente são as mais valiosas não é? de certa forma e aqui ok como estás a falar de CV não falas do trabalho de Gregário mas o o Valde ainda tem todo o outro lado de Gregário para além de que o CV não é só vitórias e o Valde a nível de pódios em monumentos deve dar uma tarefa no Mads por isso diria que não mas expectativas versus realidade claramente que o Mads é um over performer e claramente que a meu ver a carreira do Valde até ver tem sido um under achievement desculpa neste caso se tiver de referir a Gregário como aquele que ajuda nas subidas sim de facto o Mads não é um Gregário mas tu vês muitas etapas em que o Mads Pedersen e principalmente em grandes voltas faz trabalhos para a equipa ou seja coloca-se em prol da equipa também nem que seja para atacar o início da prova para depois lá à frente poder ajudar sim é verdade o ano passado até foi bastante importante na conquista da camisola da montanha por parte do Tchikone de qualquer maneira o Valde faz parte de duas equipas que ganharam o turno e enquanto campeão do mundo vimos muitas vezes o Mads sair pescar os bidons para os colegas eu digo que não respondendo diretamente à tua pergunta mas gosto muito mais do Mads do que o Valde Van Aert e se calhar preferia ter a carreira dele que leva menos na cabeça que a mídia belga chateia muito o Van Aert Branco Ibao qual é a vossa posição em relação a este assunto Prato não leves a mal mas é o tipo de coisa que me interessa pouco não aprecio muito nem um nem outro enquanto personas acha que estão bem colocada e deixo quer para o Henrique quer para o Bau o devido desalongamento sobre o assunto já agora quem é que é o teu Vlazov nas clássicas? como assim? também tens um ou não? não é sim um corredor um corredor fetiche para as clássicas? Vlazov não que gostas desses dois? Vlazov para as clássicas? claro ok a minha questão é que o que eu sinto do Mads é que ele tem uma certa propetência na forma como dialoga com tem 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 com a imprensa e etc e eu e eu pronto às vezes tem que lhe dar razão porque ele ganha às vezes e é bom e é um ciclista incrível de facto mas aborrece-me um bocado portanto passas a palavra ao Bau então? sim não apetece dar palco se é para dizer mal mais vale não dizer nada às vezes Bau então o que é que tu achas? se o Mads vencer o monumento este ano por exemplo fica com um currículo melhor do que o Van Aert até ao momento? não acho não acho até porque sinto que Van Aert continua a ser um atleta de maior destaque no pelotão internacional do que Matz Pedersen é sem dúvida que não deixa ela está a era já a semana passada ou há duas semanas peço desculpa estávamos aqui e até era o branco estava a falar sobre isso na altura sobre o facto que Matz Pedersen estava um bocado convencido na maneira como estava a correr e depois eu até fiz referência ao facto de ele ser atualmente o ciclista que tinha mais vitórias nesta época no entanto parece sempre que não é significativo ou melhor quando chega àquela altura da decisão Matz Pedersen não está lá esteve agora na Gendt Wevelgam eu não acredito que ele vai estar assim tão bem no Tour de Flandres ou até mesmo no Paris-Roubaix mas vamos esperar para ver poderá fazer diferença não sei porque depois também não sabemos como é que vai ser Vanarte no giro e se ele depois saca duas ou três vitórias depois aí nós também já começamos a questionar será que Vanarte depois não poderá também ter vitórias nas três grandes voltas ou seja eu acho que o currículo do Vanarte há de ser sempre um currículo mais intocável intocável do que o de Matz Pedersen mas pronto é um currículo vamos olhar sempre com aquela sensação que estávamos à espera demais pelo menos acho que é um bocadinho isso sim eu só sinto até que lá está eu de facto acabei por me esticar aqui três minutos para falar de malta de segundo plano é o que é mas pronto mas se estes são o segundo plano o primeiro plano é só o Van Der Poel não Van Der Poel Palgat Char Wingard esses são os nossos primeiros planos esses são os primeiros planos dizer só para acrescentar esta conversa desde 2020 o Valt participou em 11 monumentos e fez sempre top 10 incluindo 8 pódios é uma consistência que o Matz não tem o que é que estás a dizer Pratas? ainda queres opinar tu também? não, não só estou a dizer tanta coisa e só ganho uma vez pois mas eu também acho que ele está abaixo daquilo que eu esperava dele não quer dizer que esteja abaixo do Matz e também não me parece que vai ser este ano que vai alterar isso mas pronto ainda por cima não temos aqui o Lourenço para fazer a defesa da honra da Visma e ainda vamos bater mais na Visma aqui mais à frente no episódio por isso vamos deixar esse tema agora um bocadinho de lado e vamos passar da perspectiva negativa para a perspectiva positiva e vamos com o Bau até à Catalunha que foi um one man show completamente 4 vitórias em 7 dias classificação geral camisola da montanha camisola dos pontos que palavras é que ainda há para o domínio dos aliens e neste caso específico de Pogacar respondendo à pergunta que tu tens aqui entre o aborrecido ou espetacular isso era a pergunta que eu ia fazer a seguir mas sim ah ok desculpa então depois eu digo-te a resposta em relação a essa questão em relação a Pogacar fica só claro foi incrível fica a sensação que poderia ter sido a Lamanita não fosse aquela primeira etapa ter-se perdido por meandros porque quando Nico Chules ataca Pogacar segue na roda de Iguita achando que Iguita poderia conseguir chegar à frente e depois quando Pogacar percebe que Iguita não vai conseguir chegar e é ele a atacar acaba por ser já tarde demais mas depois a partir do segundo dia temos no Valter 2000 Pogacar ataca a 6 km e meio e deixa Landa a 1 minuto e 23 e Velazov a 1 minuto e 24 no dia seguinte no Porto Aené é Landa que tenta mexer na corrida já dentro dos últimos 20 km mas Pogacar responde ao ataque e não só responde como contra-ataca e Landa no fundo não aguentou mais do que 30 segundos leva mais 48 segundos nesse dia temos pelo meio aquelas duas etapas ao sprint e novamente no sexto dia em que Herald Pogacar novamente deixa mais 57 segundos em Landa e depois acaba por vencer em Barcelona ao sprint ou seja é de facto um poderio enorme e é no fundo a demonstração que é um atleta fora ou melhor num patamar superior a todos os outros e efetivamente sobre isso nem tenho muito a dizer claro que destaque sempre um trabalho da UAE que é muito digamos que qual é que é a melhor palavra para eu colocar aqui muito disponível para seguir tudo aquilo que é a ideia de Pogacar ou seja nota-se que existe ali muita química e muita vontade de quererem estar bem para ajudar ou seja eles sabem que efetivamente o Pogacar necessita destas vitórias e necessita de estar a este nível e então eles só têm de estar a um nível que tem de ser o seu melhor nível e nesse aspecto pronto depois o Esloven acabou por fazer a parte dele e trazer quatro vitórias para a UAE que foi incrível Sim e ele tem este lado de papão de pôr a equipa a trabalhar nunca deixar a esperança às fugas mesmo quando já não precisa de ganhar mais tempo e passando para a tal pergunta então inicial é aborrecido ou é espetacular este domínio eu acho que se podia introduzir uma regra em que nestas provas por etapas se viesse um tinham que ver pelo menos dois dos grandes para não ser tão tão clean já no terreno adriático também não teve grande graça Mas era o que eu te ia dizer para mim aborrecido ver o Verstappen ganhar ano após ano numa corrida de Fórmula 1 porque aqui tu tens sempre o fator humano e o fator do atleta ter de puxar por aquelas pernas na minha ótica para mim é espetacular não importa que não esteja aqui um outro para se destacar com ele enquanto ele fizer aquilo que fez no Valtair 2000 que foi atacar a 6,5 km e chega lá acima com um frio brutal mas nunca parou de pedalar para mim isso é espetacular porque tu vês a cara do atleta vês o sofrimento mas ao mesmo tempo vês também o sentido de satisfação de quando ele chega lá acima e nesse aspecto pá para mim não há outra não há outra questão e dá-nos o build-up rumo ao turno vão os dois arrezando a concorrência cada um do seu lado até ao encontro final este ano não se encontrarão mesmo antes da volta à França a não ser que haja alguma alteração com este domínio tem havido uma coisa nova já tinha acontecido no Terreno que é equipas a trabalharem a pôr ritmo a trabalhar literalmente para o segundo lugar ou seja a colocarem desde cedo de parte a possibilidade sequer de lutarem pela vitória final e nessa corrida aqui falada como a corrida dos mortais venceu Landa foi bastante autoritário no seu segundo lugar nos dois primeiros dias foi claramente o segundo na estrada atrás de Pogacar um dos dias inclusive tentou responder diretamente ao seu ataque e a fechar o pódio ficou Bernal outra agradável surpresa e ambos a um nível muito alto que não tem sido comum neles recentemente Branco surpreendeu-te o nível destes dois ciclistas polarizadores digamos assim da opinião olha eu acho que é a resposta que quero dar quer para um quer para o outro é surpreender o médio em relação a Holanda surpreender o médio porque nós sabemos da capacidade do espanhol para a alta montanha algo que existia ao pontapé na volta da Cataluña e portanto chegando ele à sodal quick step Remco Evan Paul não estando presente seria natural que ele desse o passo em frente e demonstrasse o seu o que a sua carreira tem demonstrado no que a alta montanha diz respeito mas também sabemos em relação ao Miquel Anda que há ocasiões onde apesar disto tudo ele não o consegue fazer por alguma razão ele consegue muitas vezes passar ao lado de uma corrida embora isso às vezes para ele significa quase sempre ser top 20 ou coisa parecida não é? mas aquilo que ele demonstrou aqui é de um nível bastante interessante é curioso que tenhas utilizado a expressão autoritório para um segundo lugar porque não deixa de ser cómico não é? tu colocares a tua dimensão autoritária e no fundo festejares muito e demonstrares que estás muito bem mas ficas a não sei quanto tempo do primeiro sim mas foi mas desde o primeiro dia de montanha foi mais ou menos claro que ele era o segundo mais forte e foi sempre o segundo mais forte e era esse o lugar disponível porque com o Pogacar não estava disponível verdade e foi o único que de facto tentou a certa altura seguir com ele isso é lhe mas perde 4 minutos numa corrida de uma semana é verdade sim não deixa de ser é isso é o que vale é quase outro assunto mas em relação ao Bernal é uma surpresa também média bom para já porque ele já vinha mostrando nesta temporada algum ou seja uma melhoria não é? uma melhoria em relação ao ano anterior e a tudo o que aconteceu face ao seu acidente ele fez muitas corridas a trabalhar para outras ele fez muitas corridas a ganhar ritmo e a testar-se e agora aparece obviamente um Bernal já com mais confiança com mais pernas e que fecha pódio e portanto isso é obviamente não sei se uma surpresa mas uma confirmação do uma boa mais um passo em frente mais um passo em frente sim ao mesmo tempo é preciso dizer que ainda não é aquele Bernal e é normal que assim seja porque apesar dele ser terceiro isso é muito em virtude do que aconteceu na penúltima etapa porque ou seja a etapa que chega a Keralta e que tem a passagem no colo do Perradello mas no Valter 2000 ele é sétimo o que não deixa de ser um bom resultado mas não é estupendo e no Porto Aenei ele foi décimo quinto o que acontece é que na penúltima etapa as diferenças foram muito grandes é isso já vai com o Landa e a vantagem é alta e isso foi correu a seu favor mas acho que ainda é um Bernal que deve como está aliás estipulado ir com calma este ano fazer só a volta passo a passo no fundo achas que poderá vir a ser um corredor de destaque perante Pogacar e Vingard eu digo isto porque no fundo quando ele era o topo dos topos tínhamos Malta com Grant Thomas Remo com a voltar de lesão no giro ou seja nunca tivemos aqueles embates nunca chegámos a ter aqueles embates com Pogacar e Vingard e eu questiono-me se pronto não foi mais um que agora leva com esta aparecimento destes chamados aliens e nunca poderá voltar a ganhar uma grande volta eu acho que nós nunca vimos o topo do topo de Bernal começando assim por responder à tua pergunta ok justo mas era para o Branca a pergunta é mas eu concordo com isso eu concordo com isso ele era muito bom a tendência seria continuar a subir ele ganha com o que? 21, 22 anos que ele ganhou tudo? sim acho que sim vocês ainda se lembram como é que ele ganhou ou não? a atacar o colega de equipa pois a etapa foi cortada naturalizado sim mas não diria não é linear que não ganhasse mas pronto mas é diferente venceres com autoridade contra um rival contra o colega de equipa claro que tem o seu mérito obviamente mas é assim estamos sempre no terreno das suposições das suposições mas não vimos nem vamos chegar a ver o potencial do Bernal mas também me apetece dizer que o potencial do Bernal não chegava para o Gacar nem Vingar independentemente de tudo isso como já já mencionaste é uma boa notícia para o ciclismo voltarmos a ter Bernal a este nível e é um corredor que corre com alegria e que vê-se que está claramente contente de voltar a ter a oportunidade de andar a lutar nos grandes palcos no restante do Top 10 mais alguns nomes que tenham merecido a tua atenção neste percurso tão montanhoso na Catalunha como não falar de Cris Arpar não é? quer dizer Cris Arpar vem da penumbra atenção isto se calhar é um bocado ingisto o Cris Arpar já demonstrou por várias vezes que tem capacidade a subir e já fez coisas de trabalho para o Simon Yates etc já fez exibições muito interessantes em montanha mas esta consistência é uma coisa nova e de isso sim de surpresa e quase de uma pessoa ficar a book aberta é um corredor compassado na Visma e portanto obviamente o talento estava lá aqui apareceu muito bem e vejamos se não foi uma excelente semana ou se será possível dar-lhe continuidade mas é obviamente um excelente resultado ele vai ao giro ainda não se sabe o giro está com uma start list tão fraca que até podia ambicionar uma boa posição mas ainda não está escalonado para nenhuma grande volta desculpa podes continuar não ia só dizer que por outro lado num sentido um bocado mais negativo acho que o Leni Martínez apesar de não ter estado mal também não esteve ao nível que eu achei que podia estar eu acho que o Leni Martínez é um dos melhores estrapadores do mundo já com 21 anos se não estou em erro 20 pronto e com tanta subida com ausência de contrarrelógio esperava que ele pudesse estar um bocado melhor mas pronto também temos que pensar que ele vai à volta e que o pico de forma não é para agora e que portanto e que já está a andar bem desde o início da época por isso se calhar já está nos restos e que portanto se calhar é normal que ele agora não tenha sobressaído tanto e espero também que isto não seja que este no fundo que este sétimo lugar que podia ser melhor para mim no fundo que esta expectativa um bocado durada da minha parte não tenha nenhuma relação com os remores de saída da Grupama e que ele possa fazer uma época 2024 ao seu melhor nível e depois para o ano logo se vê em relação ao João que faz aqui no outro lugar que é um ciclista que desperta sempre interesse e a Velazov que faz quarto que é um ciclista que te desperta sempre interesse a ti o que é que ainda tens a acrescentar? Velazov teve bem uma outra vez já falámos aqui várias vezes que ele chegou ao seu teto não é? daqui não passa e isso não deixa de ser muito bom vem a fazer uma temporada interessante cada vez se percebe mais no entanto que ele precisa que suba um bocadinho menos subir um bocadinho menos é melhor para ele e portanto não deixa de ser um excelente resultado também não há muito mais a dizer sobre isso em relação ao João acho que mais do que acho que mais do que o 9º lugar que não deixa de ser positivo na continuidade dos top 10 em World2 que ele tem feito há muito tempo com exceção agora do 11º que fez já não sei para o Juniço e que estragou um bocado a pintura dessa regularidade acho que foi um João diferente para nós bem colocado sim para nós engraçado de alguma maneira não é? ou seja bem colocado a descer à frente do poltão a partir o poltão num dos dias pronto a partir o poltão sim um João que eu acho que nós ano passado falámos sobre essa a prever o turno e a pensar e chegámos a dizer coisas como era impossível o João ser gregário de alguém porque ia ser estranho ele estar bem colocado e fazer aquilo e pelos vistos não é é só preciso para o gato já estar e ele faz é óbvio que aquilo também deve ser para ele ainda um lugar de adaptação e de alguma estranheza mas para já está a adaptar-se bem e deu melhores indicações do que tinha dado no Paris e é isto que se espera de um corredor com a qualidade do João tens um líder como o Pogacar na tua equipa trabalha para ele faz o que tens de fazer ele não corria com o Pogacar desde o AIA Tour de 2021 de 2022 2022 desculpa nós sabemos como é que como é que a Emirates organiza a equipa quer ir a tudo e mais alguma coisa aqui a estratégia parece estar a mudar um bocadinho nomeadamente em direção ao Tour e ele tem de fazer isto e se queres te diga para mim enquanto amante de ciclista e português por inerência deu-me satisfação vê-lo fazer isto porque eu prefiro não é que não gostasse que ele tivesse a discutir a prova mas tendo em conta a situação vê-lo a fazer isto dá-me mais prazer e conforto do que vê-lo a não trabalhar para o Aius o ano passado na volta isso é que eu acho que até pode haver um lado aqui de aprendizagem não é? dele correr com um corredor como o Pogacar e perceber corre-se na frente evita-se os erros na frente a corrida faz-se assim e dele perceber que se calhar não tem que correr como corre sempre não é? e depois nas oportunidades que venha a ter ou que volta a ter como lida que já tendo essa experiência com ele possa melhorar algumas daqueles que eram os seus principais defeitos sobretudo naquela segunda etapa que não tivemos imagens há aquelas fotografias dele já os dois descolados e que mostram que o João deve ter estado bem o Pogacar aparentemente perguntou-lhe se ele queria ir com ele até lá acima e o João na sua calma terá dito que não não tenho vida para isso não foi isso o que eles falaram foi acho que foi o Pogacar era pedir a passe da Netflix ao João Almeida não sei se é triste no Twitter mas eu acho que foi isso estamos tão empáticos com o João que eu estava aqui com a sensação será que vou fazer isto de advogado do diabo ou não porque a questão que eu ia colocar era gostamos mais deste João que termina em 9 a 6.33 de Pogacar ou que termina em 11º a 6 minutos e 8 ou seja se a comparação for com este Paris nisso gostei muito mais de ver o João na Catalunya mesmo que chegue mesmo que chegue mais tempo depois ou seja ok que entre no top 10 sim mas para começar teve uma exibição convincente e no Paris nisso não teve nenhuma exibição convincente pronto eu contra mim falo porque é verdade que chega a 6.33 de Pogacar mas depois para o 2º classificado que ela anda chega a menos de 3 minutos porque no fundo é a diferença entre Pogacar e o resto da concorrência e por aí até podemos dizer que sim que esteve melhor e a Catalunya é mais dura também sem dúvida ainda assim não querendo ser advogado do diabo gostava de o ver ainda a melhor forma sim eu concordo depois da 2ª etapa que é a etapa que ele fecha 4ª depois de trabalhar para o Pogacar já estava à espera de um bocadinho mais o resto da semana mas pronto também é um ano diferente para ele uma preparação diferente daquela que ele tinha vindo a fazer ao longo da carreira e vamos ver que for dizer que dá ou não mais para a frente o que é que ias acrescentar para cá eu se queres te diga não concordo muito com essa ideia porque ele enquanto gregário ele não pode só estar a pensar no seu top 10 e na sua classificação geral ele e naquele caso repara é óbvio que o que eu estou a dizer faz muito sentido porque o Pogacar tinha a corrida ganha mas num cenário como o Arthur por exemplo ele a certa altura tem de saber desligar também que é uma coisa que nós nunca vimos o João fazer eu acho que ele não vai fazer sinceramente sim eu percebo isso mas o que quero dizer é que nesta lógica de argumento de que ele devia ter ele devia ou podia ter estado melhor nas outras nas outras depois daquele quarto lugar em etapa no Valter 2000 o que me apetece dizer é início da época ele está a subir de forma está num lugar novo e mais tem de gerir e não é só por um lado tem de gerir por outro trabalhou sim portanto não é a mesma coisa trabalhar para o Pogacar e tentar fechar com os melhores do que não trabalhar e tentar fechar com os melhores portanto isso é normal e se o João não fizer top 10 no Tour isso não tem de ser uma desilusão não sem dúvida onde eu estava a querer chegar é que custa-me ver este este João ou seja tu estavas habituado a ir ver um João que ia para a geral e de repente como tu disseste este novo lugar este ano ou seja isso não foi dito nem foi falado mas nós vemos que com as movimentações da UAE é o que está a acontecer e custa um bocado ver que no fundo aquele que poderia vir a ser um líder das grandes voltas se calhar isto não passou de uma ilusão portuguesa eu acho que tem muito a ver o João se não tivesse numa equipa de topo era o líder para fazer top 5 em qualquer grande volta onde entrasse isso é uma decisão de carreira que ele tomou e nós que estamos mais por dentro o ano passado já falávamos sobre isso que com Ayuso com Adam Yates com Pogacar o espaço ia começar a ser mais mais reduzido por isso acaba por ser uma boa notícia que ele em algumas provas que sabe-se que vai ter este tipo de papel o consiga desempenhar e consiga continuar a entregar bons resultados e a participar em alguns grandes feitos que o Pogacar possa vir a fazer além disso correr com o Pogacar ele até atacou e tudo aquilo é mesmo contagiante o Pogacar deve-lhe ter dado o dia todo a chatear vai-se atacar vai-se atacar vai-se atacar vai-se atacar vai-se atacar e ele até no plano tentou ir embora pronto o Pogacar depois ganhou a etapa à mesma mas o rapaz tentou sim estamos a entrar naquela discussão clássica de falso plano João ou não João João grandes voltas ou não grandes voltas é uma conversa que eu acho que não precisamos de continuar e no fundo é esta ideia de que por muito duro que isto possa aparecer o João já foi pódio numa grande volta e o João sinceramente também não pode aspirar a muito mais com as características que tem pronto só que se ele estivesse noutra equipa que não a UAE um ciclista que é capaz de fazer um pódio numa grande volta por ano ou garantir dois top 5 um top 5 e um top 10 numa grande volta por ano é um líder indiscutível claro obviamente isso seria outra coisa só na UAE é que não interessa fazer pódio eles não correm para fazer pódio mas isso é uma decisão de carreira que ele tomou e que vai ter que repensar agora acho que é mais um ano de contrato acho que é este e mais um e ele depois tomará a decisão dele em função disso agora se ele consegue adaptar e mostrar valor também neste papel para mim é uma boa notícia no sentido em que poucas indicações que tínhamos tido sobretudo com a UAE não tinham sido muito positivas nesse sentido para fechar houve toda esta luta e todos estes nomes que já falámos sobre na classificação geral mas houve os grandes ausentes da luta os grandes flops que foram as abelhas os vismas com uma floparia de todo o tamanho Pratas preocupa-te a ausência de um segundo líder para estas provas depois de Cusse o GC Cusse não ter aparecido e ter feito décimo terceiro e Chian ter feito DNF mesmo com a equipa a trabalhar forte em dois ou três nos dias de montanha ou achas que foi apenas um acidente de percurso? Eu acho que o acidente de percurso foi o Cusse ter ganho ter ganhado a última edição da volta mas isso já já foi mais do que do que batido aqui não fico totalmente surpreendido mas claro que é uma desilusão não consegui nem pôr minha corrida no top 10 ainda para mais quando como o Branco já falou o Harper que é um ex-ciclista da Jum faz sexto não tinha espaço na equipa não ia à grandes voltas chega aqui faz um sexto lugar e mostra-se bem e o Cusse vê-se toda uma grande volta e ciclista de topo faz décimo terceiro e o 8 Brooks sinceramente começou a temporada com duas corridas que tinham contra-relógio foi mudonhas contra-relógios mas depois até acabou por cumprir nas montanhas sem grandes exibições mas cumpriu chegava sempre nos grupos principais e aqui que não tinha o contra-relógio não conseguiu fazer nada na montanha nem sei porque é que ele abandonou sinceramente ele abandonou e passo a citar porque não havia razão para continuar foi o que disse o diretor da equipa que é uma boa razão eventualmente o Cepco se mandou-lhe algumas bocas no Whatsapp não aliás essa razão deve ter sido a mesma pela qual ele não ficou na bola também não havia razões para continuar não havia razões para continuar desculpa Pratas cortámos o teu raciocínio podes continuar não é sobre a jogo sinceramente não tenho mais nada a dizer e de resto houve mais malta aí que te chamou alguma atenção até nos outros dias que acabou com o Sprint dos Homens Rápidos primeira vitória de Axel Laurence no World Tour o que é que dá para as dizer? as duas etapas que foram foram a Sprint portanto foi uma para o Vandenbergh que era talvez o melhor Sprinter aqui de presente que até passa bem as dificuldades portanto já era previsível que ele conseguisse vencer uma etapa e o Axel Laurence que era um dos favoritos por se calhar mais à primeira etapa acabou por ganhar a quarta ou quinta já não sei de cor a quinta cumpriu as cumpriu as expectativas mas não era se calhar na etapa que eu estava à espera só que ia referir três nomes que eu acho que acabaram por animar a corrida o Schultz obviamente pelo aquele ataque na primeira etapa que surpreendeu toda a gente inclusive o Pogacar e o Stefano Williams está a fazer uma temporada muito boa além da vitória no Tour Down Under fecha pode ir nesta primeira etapa e depois dá a show na última na última etapa portanto acabaram por dar aqui alguns espetáculos Com presenze de que ele sentou o Pogacar ou não? eu não acho que não acho que não mas havia aqui alguém que comprava eras tu branco ou era o Ricardo? ele estávamos a ver e estávamos a discutir isto acho que não acho que não é ninguém desculpa tive aqui um problema com o microfone ok eu não me lembro dessa discussão eu o que disse em relação ao Pogacar foi ah na última etapa sim sim na última etapa ele não sentou o Pogacar o Pogacar estava sentado e mas sim não se levantou pronto eu acho que o Pogacar teve dificuldades nesse momento sim teve pronto ok isso já é um outtake para si não é? não é um outtake vermos o Stefan Williams um outtake ou pelo menos um facto para comentar bastante surpreendente não é? vermos num terreno daqueles o Stefan Williams a colocar Pogacar em dificuldades é estranho aconteceu isso é um facto quem estava a ver a emissão consegue dizê-lo não acho que seja um facto Henrique acho que tens de perceber o teu papel aqui tu estás aqui para me entrar não a questão é então defende tu a minha posição Pratas que eu acho que tu estavas mais ou menos do meu lado mas sim mas podes dizer branco ou seja quando tu dizes se o Pogacar tivesse muito interessado na vitória da etapa e ele depois até disse no final que esse não era o plano inicial que ele não tinha ficado sentado eu acho que isso não é verdade porque naquele momento ele arrancou e não conseguiu assim tanto chegar foi lá passado algum tempo o que eu também não acho que seja mentira é que ou seja o que eu acho que era verdade é que se o Pogacar tivesse que ganhar se o plano da UIFP esse dia fosse o Pogacar ganhar a etapa o Stefan Williams não o tinha sentado porquê? porque ele antes já se tinha ido embora mas isso é outra coisa pronto mas eu discordo mesmo da análise do próprio momento porque dá-me a sensação que a corrida era para o Soler e para o João e faz muito mais sentido para o Soler e para o João responderem em 30 segundos do que o Pogacar a responder num snap em 5 segundos e estar na roda do Stefan Williams faz mais sentido e acho que foi isso que o Pogacar fez ele respondeu em 10 mas aquele o fechar do espaço progressivo em vez de fechar instantaneamente não eu acho que ele quis ir logo e não conseguiu por isso é que foi mais pagado o meu cérebro não consegue aceitar a ideia do Pogacar não conseguiu responder ao Stefan Williams mas é possível ele teve uma semana sempre para o ataque sozinho não é nada extraordinário bem Prato mas tu usaste estes à partes finais para fazeres aqui uma introdução a fazeres publicidade aí ao teu artigo que está a saltar ou queres falar aí ao pessoal não era tudo um teaser foi apenas uma apenas uma coincidência completamente no centro mas já agora aproveita aproveita ainda tem que ir à censura primeiro do comitê acho que já passou acho que já passou nosso querido Miguel Pratas fez julgo que em 2023 ficou a Intermarché é o Antti e é no fundo um percurso dos últimos anos da Israel e com informação interessante e relevante e portanto é sempre bom fazermos a autopromoção dos nossos valores e diga-se que a Intermarché depois do lançamento desse post sentiu a pressão depois dessa crónica e desde aí nunca mais foi a mesma temo que aconteça ao mesmo aqui passamos agora da Catalunha ao País Basco fazemos aqui a antevisão desta prova que não tem sido ainda muito falada estamos todos muito concentrados nas clássicas como é óbvio mas vamos ter um percurso bastante interessante e uma start list de luz vamos falar aqui um bocadinho com o Bau um bocadinho sobre isso é um percurso bem ao estilo desta prova este ano nem sequer há nenhuma chegada em alto abre com um contrarrelógio acidentado de apenas 10 quilómetros e depois 5 etapas de colinas e de explosividade gostas deste tipo de corrida deste tipo de percurso o que é que esperas ver esta semana por terras bascas? É julgar pela start list se amanhã temos um mini tour de Flandres no País Basco vamos ter um mini tour de França porque no fundo só não temos Pogadchar presente porque no fundo tem um calendário diferente de todos os outros mas vamos ter os principais intervenientes da volta à França presentes e quando digo isto digo sem dúvida Remco com Landa Vingard com Kuss Sam Yates com Maury Schmidt que vai iniciar a sua temporada e eu estou muito curioso por vê-lo na Jaico temos Roglic que vai estar com Indle ele que já esteve com Vlasov anteriormente mas acho que no fundo também o trabalho de Roglic passa um bocado por também se intrusar com os diferentes intervenientes que anteriormente eram os líderes da Bora nas diferentes grandes voltas em relação ao que esperar a prova começa com ITT e geralmente temos um Vingard que quando as provas começam com ITT parece sempre que está ou seja que não dá tudo e eu novamente vejo que isso possa vir a acontecer neste ITT a não ser que ele sinta que no resto das provas não conseguirá fazer diferença e aí então terá de se aplicar o que é que fica aqui como questão para que se algum dos colegas quiser responder ou até mesmo para ficar retórico para casa é esta ideia de que da mesma forma que Vingard deixou Pogacar para trás naquele tour de France Pogacar também fez o mesmo com Roglic mas no fundo se formos a ver depois disso Pogacar nunca foi um contra-relogista de renome que pudesse ganhar assim ITTs pelo menos que me venha à memória e eu também não acho o mesmo de Vingard ou seja eu não acho que ele seja o rolador mais rápido daqueles que vamos ter aqui presentes em prova portanto eu até acho que logo por aí e sendo ele um corredor tão racional como é não se irá esforçar ao máximo para também tentar evitar tudo o que possa ser quedas porque no fundo ele vai querer estar bem e eu destaco aqui na terceira etapa temos uma segunda categoria com sensivelmente 6 km a 5,2 que já fica dentro dos 20 km esta é uma das oportunidades em que ele poderá atacar se irá ficar sozinho não acredito porque no fundo são tiradas que não são muito grandes embora que a Visma possa vir a endurecer a corrida não vejo que ele possa fazer essas diferenças e vejo mais estas etapas terminarem num grupo reduzido mas com os principais líderes da mesma forma que depois no final na sexta etapa é onde eu vejo que talvez seja a etapa mais dura porque tem três primeiras categorias temos o Azurki com 5 km a 7,4 temos a Cravelia com 5 a 9,5 e já dentro dos últimos 20 km novamente temos o Isua que são 4 km a 9,1 eu acho que aqui de facto ele poderá fazer as diferenças não serão grandes diferenças mas o que as pode fazer pode não vejo que isto seja uma competição cujos sprinters tu has de me dizer quem são da start list porque eu não consigo encontrar assim muitos possam fazer a diferença é o melhor sprinter presente ou o único se calhar pronto era aí que eu queria chegar eu só queria que tu dissesse isto em voz alta porque no fundo aquilo que eu vejo é para além dos líderes que nós já sabemos nomeadamente Remco Ayuso Wingard não digo Simon Yates porque ele não mostrou boas sensações na última prova por etapas mas principalmente estes três eu acho que vão lá estar o que poderá aqui acontecer é outros atletas nomeadamente punchers como Pitcock até mesmo McNulty e até mesmo os gregários destes líderes poderem também estar lá com eles até já ao final e digo isto até eu acho que no fundo o top 10 não vai ficar distanciado com muitos minutos de diferença esta é a minha opinião sim e este percurso permite algum jogo tático até aí com com lideranças como tu já falaste é um percurso que pode permitir aqui algumas surpresas e se há perfil em que eu acho que um ciclista como Remco pode ser competitivo com o Wingard é aqui neste país basco passando ao Pratas primeiro desafiar-te a comentares aqui as afirmações do Bau e aqui o que eu disse ou seja achas que alguém pode dar luta ao Wingard queres dizer alguma coisa Branco? quero Sérgio ao Lar ele é aqui ao eu não sei o primeiro nome dele Orluís não sei porque é? Orluís soou-me bem Sérgio não sei porque é que comecei o Sérgio eu aceito tudo agora Sérgio ao Lar não posso deixar passar naturalmente mas eu percebi-me logo que tinha ditas nele eu pus aí no chat mas pensei isto é capaz de passar claro que tu não ias deixar passar Sérgio Enal é isso? Sérgio Enal também era um grande sprinter ah pá pronto era assim desculpem lá era só esta a tua participação olha queres aproveitar para dizer se achas que alguém vai dar luta ao Wingard ou não? aproveito só para dizer que é um percurso engraçado na medida em que não há propriamente montanhões digamos assim pelo menos a nível de extensão e isso vai tornar a corrida engraçada e eu acho que o Wingard também quer estar aqui quer vir aqui para se para dar luta e para se estar noutro tipo de terrenos em terrenos de sobe e desce constante com corredores adequados aos mesmos como o Remco Evan Paul por exemplo e o Roglic também gosta desse tipo de terreno portanto eu acho que pode ser muito engraçado será isto uma preparação para as clássicas de 2025? quem sabe Ardenas Missão Ardenas 2025 Jonas Wingard aí vai ele se ele começa atenção vamos andar aqui em discussões sérias daqui a nada mais ninguém ganha nada só ganham estes deixa lá estar um bocadinho para os outros Pratas obviamente desafiar-te a responder à mesma questão que fiz ao Branco e depois pedir-te se há alguns outros nomes que queiras destacar quer seja dentro da luta pela G5 o Paulo já falou aqui da maior parte dos nomes ou outros nomes que queiras manter debaixo do olho durante esta edição da Volta ao País Basco respondendo à tua pergunta acho que ninguém vai fazer frente ao Wingard mas estou muito curioso para ver o duelo Remco-Wingard eu não me lembro de alguma vez eles terem feito uma corrida aos dois posso estar enganado fizeram aquele terreno que o Pogacá ganhou mas que o Remco reventou pelo menos assim às primeiras é a única corrida que me lembro para além do início da Volta à Espanha do ano passado por isso agora os dois em altíssimo nível estou curioso para ver esse duelo mas acho que o Wingard vai ganhar facilmente aqui nomes que eu tenho alguma expectativa obviamente os dois bascos o Bilbao e o Izaguirre correm em casa Félix Segal aqui não há não há contrarrelógio vamos ver se as bicicletas da Decathlon sobem bem ou não e aqui já há mais um bocadinho fetiche pessoal é o Vauclan ver mais uma oportunidade que ele tem para liderar numa semana apesar de que a concorrência seja de altíssimo nível vamos ver se consegue repetir um top 10 que seria um excelente resultado há contrarrelógio a 10 km ui na primeira etapa é um contrarrelógio acidentado também acredito que o Félix Segal não perca assim tanto tempo também só perde um minuto não pô para caçar etapas tenho aqui referenciados obviamente o Roman Gregoire e o Touro o Touro por default acredito sempre que ele possa fazer alguma coisinha e o Buitrago ele tem feito boas exibições mesmo ao nível de geral em provas de uma semana mas eu continuo a achar que ele é o melhor caçador de etapas e espero vê-lo nesse papel enquanto o Bilbao lidera a equipa para mais um top 10 mas ele deixou água na boca no Paris nisso acabou por ter duas quedas mas estava com a sensação de que podia ele poder lutar pela vitória sim, ele venceu uma etapa e depois esteve em segunda acho eu sim, depois cai duas vezes e outro nome aqui que eu estou curioso para ver se vai fazer alguma coisa desta vez tem feito uma temporada muito fraca e andou aqui uma telenovela sobre o contrato é o Carlos Rodrigues tem dado desaparecido andou aí a negociar com as equipas todas do Artur acabou por ficar e não está a fazer nada de jeito e estou curioso até porque eu acho que ele vai ser a figura da equipa para o Tour quer dizer mas não tem mais ninguém e pronto nem quero falar em David Gaudu enfim eu acho que ele é da escola do Guarante Thomas também só faz só faz grandes voltas o resto do ano anda a aquecer ficamos por aqui então mas chamaram-vos a atenção para esta corrida porque tem tudo para dar bastante espetáculo temos aqui um confronto entre três dos quatro principais favoritos à volta à França e um percurso que permite surpresas jogos estáticos com uma star release bastante interessante acho que vai ser uma corrida bastante boa aqui entre os dois monumentos de que já vamos falar mais à frente antes de passarmos a esse prato principal na antevisão dos dois principais monumentos do pavê vamos dar aqui uma voltinha pelo que também se tem passado na Bélgica com o branco mas do lado feminino como nós vamos tentando fazer sobretudo nas principais provas vamos aqui dar um espaço ao ciclismo feminino porque vamos ter a Flanders e a Roubê também nos próximos 15 dias e o que é que podemos esperar destes dois monumentos na próxima semana branco olha Henrique antes disso recuperar um bocadinho o que se passou na Gantt da Vélgica feminina que apesar de ter acabado num sprint compacto ou sim sprint compacto porque o número de corredoras ainda era elevado acabou por ser uma corrida bastante animada no seu percurso porque este ano teve mais 30 km e teve a inclusão do setor do setor de Moran onde houve abanicos e onde um grupo se destacou portanto a coisa foi bastante animada e depois a Copec na passagem do Camelberg última dificuldade do dia ainda tentou destacar-se levou consigo a Lorena Vibes e a Pfeiffer Gheorghi e depois a track respondeu com a Longo Borghini Shirin Van Androoy ou como é que se diz que é a coisa que eu Shirin Van Androoy não sei dizer isto pronto é mais um pós-cyclist mas foi um momento da corrida muito interessante eu achei até a nível fantasy que a coisa desta vez não ia acabar ao sprint coisa que já já aconteceu noutros anos é bastante comum na Gantt da Vélgica feminina e se acontecer achei que por estes fatores ou seja vento demora mais 30 km a Copec ia conseguir destacar-se mas acontece que não conseguiu e portanto nessa medida não me parece um absurdo dizer que esta ainda não é a Copec dominadora de 2023 já ganhou tem ganho mas não não quer dizer que que ainda esteja a esse nível e também não quer dizer que não volta a estar nos próximos momentos quem ganhou a Gantt Vélgamo foi a Lorena Vibes ao sprint batendo a Elisa Balsamo e a Chiara Consoni mas já na Gantt Vélgamo se verificou aquilo que me parece que vai acontecer quer na Flandres quer em Roby que é o duelo de blocos SDVorx e Lidltrek a Demi Volering obviamente vai correr amanhã a Dwarves e vai correr a Flandres para ganhar tal como a Copec e esse duo parece-me mais forte que todos os outros se a este ainda juntarmos não sei se a Roester vai correr mas Brad Vold Finn Fischer Black Chantal Vandenberg Black etc portanto a equipa da SDVorx é muito boa mas obviamente que a Lidltrek está neste momento com um bloco muito interessante e parece-me que a grande luta mais sobretudo em relação à Flandres porque a Roby é sempre uma corrida onde as equipas têm menos peso é sempre uma corrida que pode ter muitos imprevistos e onde o bloco equipa parece-me que tem papel menos decisivo mas em relação à à Flandres eu acho que é isso que vai acontecer e acho que a Copec e a Volering aí vão pronto vão para vão para ganhar e parece-me que parece-me que esse pode ser o desfecho obviamente Marianne Voz não deixa de ser uma corredora que quer para uma corrida quer para outra pode ter uma palavra a dizer Buck Peters e Femme Van Ampel duas rainhas do ciclocross idem não sei se farão as duas as duas corridas mas julgo que sim e portanto é ver o braço de ferro nomeadamente em relação à Flandres em relação à Roby mais especificamente é uma corrida muito mais recente no circuito feminino ela é corrida desde 2021 já foi ganha quer pela Lizzie Dinan quer pela Borghini e o ano passado pela Alison Jackson que nos deu aquele belo aquela bela festejo final com aquela dancinha que ficou mítica mas parece-me uma corrida um bocado mais aberta do que a Flandres a Volering não vai estar presente não é corrida para si eu acho que a Copé aqui é a grande favorita mas quer a Lorena Vibas pela sua pujança quer a Marianne Voz a Ellen Van Dyck já voltou de maternidade e é uma corredora muito forte neste tipo de terreno o mesmo para a Pfeiffer-Georghi eu acho que vai ser como aliás é sempre em Roby uma coisa muito espetacular e nomeadamente depois do ano passado a fuga ter vencido na prova feminina eu acho que este ano isso não vai acontecer e espera-se obviamente espetáculo quer deixar só em jeito de nota final as tuas apostas alguém consegue enganar a SD Works ou fica tudo em casa? eu tenho não sei eu acho que a Volering vem de vem da altitude agora e eu acho que isso pode ter um papel muito importante na Flandres e além disso acho que a Copec vai melhorar mas mas acho que na Roby a coisa pode não ser tão líquida a Borguini anda muito bem naquele tipo de terreno e mesmo a Puck Peters pode ter uma palavra a dizer porque é uma corrida como já disse mais mais imprevisível imprevisível e ela anda que se farta naquele tipo de pedra vamos ver Pratas querias aí também ainda dar uma menção honrosa à corrida alentejana que tivemos esta semana sim só fazer aqui o elogio à Caja Rural que venceu a geral com o Pratas e limpou quatro das cinco etapas com destaque para a vitória do Yuri Leitão na última e ele que já tinha feito segundo em duas das etapas anteriores conquistadas ambas por colegas da equipa inclusive chegou a liderar pelo menos durante uma etapa e no final levou a verde portanto foi uma 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 prova em grande para a Caja Rural mas também para o nosso Yuri Leitão na primeira corrida dele este ano na estrada sim o Yuri este ano tem estado muito focado na pista como é compreensível nos Jogos Olímpicos onde ele tem grandes ambições mas acaba por ter uma boa estreia na estrada e esperemos que isso seja um bom pronúncio para o que aí vem acabando os preparativos e passando aos monumentos vamos continuar aqui com o branco estamos a chegar ao parado principal e é já neste domingo que vamos ter a grande volta a Flanders é Aline no Mati Van Der Poel ou os fortes blocos da Lidl e da Visma que já falámos um pouco podem causar os tragos no campeão do mundo é domingo de Páscoa é para matar o borrego não é mas eu diria pedir desculpa à família que estamos ocupados é pá é com o telemóvel ali de lado estás a ver aqui em baixo e tal a minha família não é religiosa sabe-me bem nesse sentido é isso mas ou seja o que é que me apetece dizer eu acho que o Mati Van Der Poel vai ganhar e depois de dizer isto tudo o que posso dizer a seguir podia ser cortado quase porque eu acho mesmo que ele vai ganhar acho que não há ninguém com capacidade pode-se tentar dizer como é que ele vai ganhar pronto passa um bocado por aí eu acho que ele vai ser ao contrário do que nem sido até aqui e é quase estranho dizer isso em relação ao Mati Van Der Poel eu acho que ele vai ser muito mais cirúrgico do que foi neste tipo de de preparação nestas provas de preparação que não são não são um pouco importantes mas que ele encara sempre como um caminho até 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 a Ronde e eu acho que ele vai ser um bocado mais frio e vai atacar quando tiver de atacar e quando atacar vai ser a sério até lá chegarmos obviamente a Lidl Trek e a Visma se não estão com essa ideia deviam fazê-lo que é fazer mais ou menos o que a Lidl Trek fez na Gentwebvelgum sendo que isto também é um pau de dois bigos porque se gastam as fichas muito cedo isso pode ser um problema para eles porque se metem muitos homens a trabalhar eles podem fazer falta no final se não fizerem o trabalho antes o Mati Van Der Poel vai ficar muito confortável demais ao sítio onde decidir atacar e portanto eu parece-me que apesar de quer uma ou seja quer a Trek quer a Visma poderem dificultar a tarefa não sei se conseguem resolver o problema a não ser que Matz Pedersen e Vodvanart estejam a um nível louco é claro que se as duas se unirem em torno de com a missão vamos destruir Van Der Poel a coisa se calhar até corre bem mas eu vejo isso com algumas dificuldades porque isso significava que o Vodvanart assumia perante o mundo se quisermos e perante ele próprio e perante ele próprio que se calhar é o mais difícil que Van Der Poel é muito superior a ele e portanto eu vou juntar-me ao Matz Pedersen e aos meus amigos todos da Visma para tentar derrubá-lo e ele pode perder no final também portanto eu acho que a Visma nomeadamente não vai fazer isso e está enfraquecida desculpa dar só essa nota exato Laporte não vai o Van Barlo também está na dúvida ainda não chega nas melhores condições evidentemente Benuto não chega nas melhores condições apesar de amanhã poder fazer um bom resultado através da Flandres pronto não são as condições ideais mas no mano a mano a coisa pode mudar agora também há este dado que vem da E3 que é o facto do Van Aert ter tido aquele percalço e portanto não ter seguido com Van Der Poel isso faz com que exista aqui uma pequena nebulina de esperança em relação ao Van Aert que eu acho que corre a favor dele e em relação ao Van Der Poel diz-lhe pouco outro fator que eu acho curioso é a escolha de calendário eu acho que o Mads Pedersen depois de ter ganho ganho não devia correr amanhã isso parece-me uma coisa evidente para já porque ia chegar a não ser que ele amanhã ganhe outra vez mas aí vai chegar mais cansado mas e eu estou sempre a dizer amanhã quando vocês averem isto já não vai ser amanhã não se esqueçam disto mas mas eu acho que o Pedersen devia aproveitar o embalo da Wevelgang para chegar à à Ronde com a ideia de eu posso bater Van Der Poel e o Van Aert por outro lado chega com esta coisa do não bati mas tive este percalço e portanto no ponto de vista se quiseres mais psicológico do que outra coisa existem estes estes fatores mais uma vez volto ao início das minhas declarações em relação a este assunto eu acho que o Mathieu Van Der Poel vai ganhar e eu podia só ter dito isso pronto e então falemos dos restantes acho que até é mais ou menos unânime já vamos às apostas um pouco mais à frente mas acho que o Van Der Poel é o maior favorito e que salva algum infortunio sobretudo nesta primeira corrida será difícil de o bater Bau as casas de apostas consideram qualquer número fora destas três equipas como um grande outsider o primeiro nome é Tim Vellans em décimo a pagar 34 acho eu numa corrida tão longa e tão dura com blocos tão fortes ainda há espaço para um outsider vencer ao estilo do que aconteceu por exemplo com Betiola em 2019 e se sim quais é que seriam os principais candidatos a poder fazer tal feito espaço há sempre não é porque no fundo é uma corrida de ciclismo há imprevisibilidades recordo que Matemar depois da Milan Sanremo na flash interview disse que tinha coisas por resolver com esta prova portanto eu acredito que ele irá querer estar bem destaque também Jonathan Arvais que tem vindo a fazer uma temporada de clássicas e no fundo da Ineos também lhe está a dar aqui palco para ele poder estar à vontade temos o Mark Hirsch que também vai estar presente um Lescan agora pode acontecer não acho que seja provável estava a ouvir o Branca dizer que de facto que isto irá quase certamente para Matthew Van Der Poel eu acho que a única forma disto não ir para Matthew Van Der Poel é se nós virmos um bocadinho e isto já aconteceu no passado é uma das principais equipas libertar um Joker Joker esse que fique na frente já numa fase crítica da corrida que obrigue Matthew Van Der Poel a fazer todo o trabalho de perseguição e que faça com que ele chegue cansado já à parte final a única forma que ele tem de contrariar isto é sendo ele a atacar portanto ou seja embora pareça de uma superioridade em relação a todos os outros existe formas de tramar Matthew Van Der Poel e nós vimos isso agora na Gendt Wevelgum mas pronto pegando um bocadinho e voltando aqui à tua questão sem ser Mooritz Narvaez ou até mesmo Lascan não vejo assim outros nomes que possam estar aqui bem temos Stefan Kung mas eu se calhar guardava aqui Kung para se calhar para um Robé que eu acredito que ele vai estar em modo Beast em Robé da mesma forma que o Lascan também o veria mais a fazer um ótimo resultado em Robé porque acaba por ser uma corrida que depende mais do indivíduo e não tanto do coletivo como estava a bocado do Brancadiza e tu Pratas como é um momento não quer deixar ninguém de fora e que perca a oportunidade de dar o seu hot take ou a sua palavrinha em relação ao que é que poderá vir a acontecer por isso quero-te perguntar se tens alguma coisa a acrescentar eu acho que é muito difícil combater os números da track e da e da abismo apesar de não estarem assim tão bem e mesmo a própria Alpecino que não joga tanto com os números porque o Vanderpool vai a todas contam com o Philipson e até com o Caragandrasson que pode ser pode ser uma peça tática apesar de eu não ver o Vanderpool com esse perfil mas concordo que nomes que possam que possam vencer isto seria sempre alguém do nível do Mahorich o Kung como já como já foi referido no início do podcast tem um corredor de altíssimo nível para isto mas já sabemos que ele nunca vai ganhar nada e dificilmente fará fará pódios por isso o nome que eu iria arriscar como underdog e tanto tanto para o Tour de Flandes como para o Paris-Roubet é o Mahorich e pronto ficamos assim e passamos à segunda parte que é exatamente a análise da Roubet não espera aí antes de passarmos a Roubet eu tenho pelo menos que falar tenho só que dizer Betiol vocês não falaram do Betiol e caso ele ganhe alguém tem que ter falado do Betiol Betiol como outsider fica aqui em a contribuição do moderador passando para Roubet como estava a falar vamos continuar com o Pratas é logo no domingo a seguir que chega outsider espera bem Henrique espera bem Henrique vocês não me deixam dar a minha opinião espera lá tu inicialmente disseste-me que colocaste aqui o Betiol como referência a uma vitória de um outsider e não como possibilidade dele ser outsider este ano mas é para mim não enviesei na pergunta para tu teres que o incluir mas eu incluo ah então isto era mesmo direcionado para o Betiol e se está a fazer com que isto já não me pareça ser uma democracia ok vamos passar à frente Betiol tem que ter sempre espaço nos grandes momentos da época e se vocês não lhe dão eu faço a minha parte passamos a um sítio onde provavelmente Betiol terá menos hipóteses de ser relevante em Roubet que chega logo no domingo seguinte denominado de inferno do norte quais são para ti Pratas as grandes diferenças naquilo que consideras os favoritos para esta prova em relação na diferença para com aqueles que são os favoritos à Flanders acho que os grandes favoritos são praticamente os mesmos e os outsiders considerados tanto por uma como para a outra acho que o leque não varia muito mas são corridas muito diferentes e eu acho que há muito mais hipóteses de vencer um outsider no Paris-Roubet do que em Flanders é uma corrida mais dura no sentido que tem muito mais para ver não é mais dura no sentido em que tem subidas porque aí o Flanders tem mais tem mais declive mas é uma prova muito mais dura pelo menos é essa a ideia que eu tenho das edições que vi e há aqui um fator que é sorte a sorte conta muito mais um furo no momento errado é o adeus é uma prova que tem dezenas de quedas há corredores que podem furar mais do que uma vez e nesse sentido tem que dar o favoritismo a Vandera Pool porque parece que as bicicletas as melhores rodas das das Canyon foram menos vezes do que do que as outras tivemos aí o Steven agora com um furo na última corrida a Jume ou melhor a Visma farta-se de ter percalços neste tipo de corridas e nunca vemos isto acontecer com a Alpecine nesse sentido do grande favoritismo ao Andrapool mas concordas com a ideia geral que o Van Aert pode estar mais perto do Andrapool aqui do que na Flanders? não, acho que é mais ou menos a mesma coisa acho que é mais ou menos a mesma coisa ias continuar para outros nomes? aqui nomes como Outsiders além do Moritz e do e do e do Stefano com o que já referi tenho uma fezada correta que se vai voltar a fazer uma excelente exibição e este é um daqueles casos que eu não me esqueci da exibição Zorra que ele fez no ano passado quando ainda era um desconhecido e acabou só por só por fazer nono mas ainda lembro-me bem e o meu até que é que o Moragado vai fazer top 10 na Robé? na Robé na Robé ok e passando então ao Bau o ano passado como o Pratas até já falou aqui um pouco de Rex tivemos uma série de surpresas no top 10 ao contrário do que aconteceu na Flanders mostrando que o argumento de que esta corrida é mais imprevisível e mais aberta se verifica tivemos Rex em 9 tivemos Deacon Colby em 7 tivemos Philips também era inesperado em 2 mais uma vez vou-te deixar a ingrata missão de partilhares connosco os nomes que pensas poderem andar um bocadinho under the radar mas que podem surpreender nesta prova como é uma prova tão imprevisível e respondendo à tua pergunta de forma assertiva e depois eu digo o que é que eu acho que possa acontecer efetivamente tu tens nomes como Oliver Nansen tens David Ballerini tens Fred Wright da Bahrein que vai com Moritz Stefan Kung que já referi há pouco que eu acho que vai estar muito bem aqui Laporte Lascano ou seja Jonathan Millen tens uma série de corredores que eu acho que podem aqui tirar um bom top 10 e eu até acho que principalmente se Matthew Van Der Poel não vence o Tour de Flandres eu não sei se aquilo vai ficar para o Philips e no Roubê eu acho que Matthew Van Der Poel vai querer somar mais um monumento quer seja Flandres ou Roubê e portanto se calhar visto nessa perspetiva se calhar a parte mais interessante desta corrida ou pelo menos aquela que será mais surpreendente será mesmo tentarmos perceber quem é que vão ser do 2 ao 10 ou do 2 ao 10 peço desculpa porque aí eu sinto que Matthew pode fazer a diferença agora só para terminar e peço desculpa não o ano passado vi que de facto Van Arte ficou muito próximo de Van Der Poel e não sei até que ponto é que aquele furo à saída do último setor não comprometeu aquela que seria a luta final porque nós estávamos a prever uma luta final entre Matthew Van Der Poel e Vood Van Arte e ele à saída do último setor teve aquele furo o que acabou por fazer com que Matthew Van Der Poel chegasse sozinho ao velodrome portanto acho que aqui WVA Vood Van Arte pode no fundo ter uma palavra a dizer mais do que em Flandres e Branco para não te cortar o pio aqui no monumento queres acrescentar alguma coisa ao que os nossos estimados colegas de painel já disseram obviamente que quero acrescentar para já a coisa mais evidente que ainda ninguém disse que é espero que a Inter marcha ou anti tenha a decência de levar Adrien Petit porque ele vai ganhar e se quiserem para ali pode-se ganhar tem que levar Petit não há muito mais a fazer parece-me lógico isto é um hot take que sobrevive aos anos passa de ano para ano acredita tu acredita está bem está bem depois acho que o bloco da UNOX é muito interessante Rasmus Thiller Sören Warnschold ou Warnschold ou Kraken Warnschold e o Christoph portanto mais o Abram sendo que eu não tenho a certeza que esteja confirmado na start list mas são quatro nomes de malta que conseguem imprimir ritmos muito interessantes nos pedragulhos muito curioso para ver Jonathan Miller acho que pode ser uma coisa não sei tendo em conta as suas características acho que faz sentido faz sentido faz sentido e Robet como já temos falado é aquelas coisas onde às vezes o líder cai ou fura e depois tem que ir lá outro e o Milan tem muitas características para sair daqui vencedor se não hoje se não este ano no futuro porque Robet tem uma coisa radicalmente diferente de Flandres é que não tem subidas praticamente é sempre outro tipo de dificuldade e isso também faz com que nós estejamos quando nós falamos do caráter inesperado de alguns resultados de Robet não tem só que ver com o mau estado do terreno que os corredores fazem nesse dia tem que ver que são corredores de uma característica ligeiramente diferente de todas as outras provas do pelotão quer dizer há mais como a Turoboralion e a Barritur praticamente acho que são estas mas basicamente é o tipo de percurso que sendo plano adapta-se a gente grande pesada com muita força e portanto nesse sentido eu acho que estes nomes que já foram falados e estes quatro homens da ONUX Milan e sempre Nils Pollitt eterno candidato nunca esquecer a forma como não ganhou a Filipe Gilbert em 2019 mas nunca é tarde e portanto é sempre uma das corridas mais esperadas do ano vai ser com certeza um show e esperemos que chova mas não muito Venha a Ronde e venha a Roby que nós vamos recebê-las de braços abertos para fechar este segmento obviamente vamos nos meter em maus lençóis como sempre e vou-vos pedir as apostas para o pódio mais um outsider comecemos pela Ronde ou seja pela volta a Flandre e podemos começar aqui pelo Pratas um pódio mais um outsider Pratas tem que dizer o pódio completo é isso? hum em primeiro Jasper Stevan em segundo Tom Skuins em terceiro Alex Kirsch e outsider Van Der Poel achava que ia ser full mode Lidl mas foi quase branco então eu acho que ganha Matthew Van Der Poel hum segundo lugar Vot Van Aert terceiro lugar Matt Pedersen hum e um outsider hum 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 é que depois há uns que eu acho que podem estar bem mas que já não são outsiders não é? não não é tipo os odd tanks eu não vou votar outsiders fica a tua consideração ok ok obrigado então hum eu acho que um outsider é Jonathan Arvaez eu coloco Matthew Van Der Poel a vencer Lascano em segundo Mads Pedersen em terceiro e o meu outsider é Alá Filipe os anos passam nunca deixamos de acreditar e ele já me deu algumas bons indícios este ano ainda não tivemos representação em resultados pode ser que seja esta semana Bau para fechar hum eu aposto numa vitória de Matthew Van Der Poel o segundo lugar e o terceiro estou na dúvida entre Wout Van Aert e Asper Stuyven como outsider no pódio talvez o Mahoritz se bem que lá está não o vejo propriamente como um outsider porque eu acho que ele vai ser um dos elementos também ou um dos intervenientes principais desta corrida então podemos já continuar contigo Bau para Roubê para Roubê acho que quem irá vencer Yasser Yasser vai ser Yasser para Philipsen muito boa vai vencer Yasser para Philipsen e no pódio poderão estar talvez até Matthew Van Der Poel e Al Pacino fazer um-dois acompanhados de Stephen Kung e acho que um outsider para mim irá ser efetivamente o Lascan ou o Laporte mas se bem que Laporte mais uma vez não o vejo como outsider será mais um vamos ver se vai correr eles pelo menos já o descartaram da volta à Flanders vamos ver se ainda recupera a tempo de Roubê então coloco um reserva Jonathan Millen eu para Roubê tenho o Van Der Poel a vencer também volta em segundo Degan Colba a prestar contas com o ano passado e a fechar o pódio e como convidado como outsider tenho o Nils Pollitt também já foi referido Branco então quem vai ganhar é normalmente naturalmente e portanto como todos os anos Adrien Petit não há grandes dúvidas sobre isto eu gosto que eu digo o alá Filipe é o outsider e tu dizes os anos passam e tu continuas disto a gente a seguir pode falar sobre isso eu vou só acabar as minhas apostas portanto Adrien Petit segundo lugar Jonathan Millen terceiro lugar Ben Turner e como é que tu chamas? outsider outsider desculpa Jonas Rutsch ok a real outsider e o Pratas o pódio com Jasper Philips Jonathan Millen e Ivan Art vai ser um sprint e o outsider Yanni Moscon olha quem voltou vê se salva a época da Wolfpack bem e ficamos por aqui no próximo episódio já em jeito de rescalo destas duas provas traremos também este momento e as classificações das nossas apostas para o pódio para fechar o nosso episódio e como habitualmente teremos aqui o jogo interno hoje não ficará apenas a meu cargo Pratas e o Branco também trouxeram aqui alguns desafios para nós e eu deixar-me aí ficar para o fim e podemos começar com o quiz do Pratas Paulo que é teu então tivemos agora na Catalunha um domínio do Pogacar como tem sido normal nas provas por etapas tirando as últimas duas edições do Tour e aqui a primeira parte do quiz é quais foram as corridas por etapas que o Pogacar não não venceu e se ainda se recordarem dos vencedores dessas corridas não vale a pena referir os dois tours do Wingard e a volta do Robich esses aí são fáceis vamos lá então podemos eu gosto quando tu começas a dizer a primeira parte do desafio volta ao País Basco de 2021 ganhou o Roglico certo volta à Califórnia não faço ideia quem é que ganhou mas sei que ele se estreou aí não sei quem ganhou não foi pelos vistos ganhou o Pogacar foi a primeira vitória numa corrida por etapas no World Tour ganhou o Pogacar em segundo Sérgio Higuita terceiro Caspar Asgrim ele nunca perdeu na volta à Califórnia a última única participação venceu pelo menos só se participar de alguma edição que não era o World Tour eu só estou a falar de provas do World Tour ok 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 tinha ideia então e mais quantas são diz lá portanto faltam 4 4 só 5 no total só 5 no total só acertaram ainda na 3-4 um Terreno ou um Paris que ele não ganhou não não acho que não provas o World Tour ano passado vai voltar pelo ano deve ter sido no primeiro ano dele ele perde o Dauphiné acho que faz segundo antes do ano em que ganha o primeiro Tour não perde o Dauphiné no ano em que ganha o Tour no ano em que ganha o primeiro Tour sim foi o que eu disse sim ou não antes de ganhar o Tour mas sim no mesmo ano no mesmo ano mas no ano perde o Dauphiné não sei quem ganhou fez 4 nesse ano também há de ter feito segundo no A.E. Tour para o Adam Yates para aí certo é que conheceu esse Dauphiné não foi o Roglic então deve ter sido o Bernal ou foi aquele marato que ganhou o Dani Martínez o Henrique está a ver não estou não estou aqui a fumar e tudo só tenho duas mãos não digas isso só tenho duas mãos Dani Martínez e depois as outras são depois de 2020 as outras? não as outras já são de 2019 portanto ele é de 2022 e 2023 ganhou todas é pá 2019 não sei não sei não sei ele ganhou não é só o World Tour é só o World Tour e ele ganhou ele ganhou ele ganhava o Tour Algarve então ah já sei já sei uma Tour Down Under que ele faz 13º que é que eu lembro quando falámos do Del Toro dissemos que ele tinha estreado melhor do que o Pogacar 13º como é que tu sabes isso? ele passa muitas horas a fazer isto e a preparar as coisas para vocês isto alguém tem que trabalhar lembras-te quem é que venceu essa? não não faço ideia não faço ideia sequer mas posso tentar mandar um nome o Dary Limpi ganhou duas foi? certíssimo certíssimo Jesus estou em brasa não sei quem é o outro não sei só falta uma em 2019 a outra não sei País Basco fez sexto sexto? vencedor querem arriscar? Ionis Aguirre certo eu devia acho que pisa-lhe agora pá não vou participar mais por mim deu um sucesso vou seguir aí agora a segunda segunda parte do desafio qual é que foi a última vez que o Pogacar não venceu uma prova por etapas de nível pró? eu sei que ele teve uma volta às Lovenda que não ganhou é essa? não ok então já foi depois disso voltou ao Algarve ele ganhou se ele voltou a participar apá deixa o ano para eu ver se vale para pensar ou se tenho só que tentar adivinhar apá isso é então eu não tenho que pensar recentemente ele nem sequer participou só participou na volta à Eslovena e desde que ganha o tour e essa nem sequer é pró tem que ser 2020 ah aquelas de preparação desse ano o tour de Lens e que no ano de 2020 foi importante isso é a segunda categoria isso nem sequer é pró mas eu diria que é uma dessas de preparação de 2020 que foram feitas com o boé corridas ali em França que havia poucas corridas mas não sei qual é a corrida portanto o Pocatichar nunca não venceu uma corrida pró ah nunca pois sou eu que sou mau a fazer quizzes que palhaço mas foi um bom quiz deu luta à terceira à terceira parte do desafio ou já podemos passar ao branco Pratas está feito está feito então bora branco tens aqui a expectativa elevada o meu é mesmo fácil e portanto o Henrique também como na forma em que está claramente vai saber isto bem rápido e desculpem por isso mas foi o que eu consegui tendo em conta o tempo e o cansaço que tinha Rond van Vlander em 2017 já agora se quiserem dizer o vencedor não é esse o quiz mas Christoph? não pronto vamos passar à frente já percebi que isto vai ser mais difícil do que eu achava 2017 já é um bocado fora da minha área ganhou Gilber Greg Van Averman de segundo na guitarra terceiro portanto nesse top 10 em 2017 há 3 italianos e é isso que eu quero 3 italianos o Betiole não era vivo ainda é o único italiano que eu conheço Trenton Trenton deve ser 1 sim não Corbrelli Corbrelli é 1 já agora vou-vos dizer porque o Trenton faz 13º Moscone? não tu não fazias um quiz a incluir o Moscone óbvio Balan? não Balan não é muito mais antigo também não pode ser italianos eu sou muito a forte do Pogacar porque eu sou fã do Pogacar isto o resto não não é assim não é ao mesmo nível italianos bora Pratas isto é mais a tua área estão no Ativa algum deles? me estão a ver a cabeça mas nenhum deles está no Ativo ui estou a tramar eu sou relativamente recente nisto de ser geek do ciclismo são nomes que eu conheço são nomes que eu conheço? Henrique Pozat não é Henrique é Filipe mas sim mas é um deles ok conhecia sim sem dúvida e agora falta outro que é o que foi sexto e é a razão pela qual é a razão pela qual eu fiz isto nunca me passou pela cabeça que ele tivesse feito isto e já se retirou? Nibali não olha sei lá o Nibali é maluco podia ter feito uma coisa assim do género retirou-se em 2022 retirou-se em 2022 ou seja retirou-se recentemente o italiano não o Demark ainda não se retirou o make que já está retirado mas não se retirou não sei porquê que me lembrei do Demark se chegámos a um ponto o quê? o Pozovivo não não Paulini mas repara não é o Pozovivo mas a dimensão de surpresa não é muito diferente ok Paulini não também não e se e se chegámos a algum ponto assim sem saída eu posso-vos dar uma pista ok retirou-se recentemente o que é que disseste? é da Astana não era da Astana ao serviço e acho que não chegou a ser da Astana não é nunca foi ah eu acho que sim ah não esse ainda não se retirou também e nem me estou a lembrar do nome dele querem a pista ou não? sim sim é Sprinter italiano que se retirou o ano passado o ano passado Sasha Modulo yes bem rico sério? retirou-se 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 no final de 2022 sim mas é um nível isto isto é isto disseste na Flandres nem em Robé ele fez 6 na Flandres Flandres sim realmente é um nível de surpresa semelhante sim ah eu estava a ver eu olhei para aquilo e disse assim isto não é real não é real vou entalar os meus colegas e foi isto está bem não foi mal gostei também então só para recordar foi o Modulo este é o Modulo pós-ato-oitavo 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 Sonic Obrelli Sonic Obrelli ok muito bem eu fico com as honras de fechar o programa e vamos manter o registro dos últimos episódios vou-vos dar 3 frases 2 verdadeiras e 1 falsa tem corrido bem garanto hoje preparei com mais atenção garanto que não tenho não tenho erros e que há mesmo 2 falsas e 1 verdadeira em cada um vou fazer uma para a Flanders e uma para a Roubaix começando então com a Flanders o último ciclista a fazer back to back ou seja 2 vitórias seguidas foi Tom Boonan em 2005-2016 2005-2006 a segunda frase é o ciclista da Startlist com mais participações é Edval Bosanagan com 13 da Startlist deste ano e a volta à Flanders nunca foi ganha por um ciclista nascido fora do continente europeu repetindo o último ciclista a fazer back to back foi Tom Boonan em 2005-2006 o ciclista da Startlist com mais participações é Edval Bosanagan com 13 participações e a Flanders nunca foi ganha por um ciclista nascido fora do continente europeu eu acho que é a última o Boonan acho que ganhou ganhou 4 vezes no princípio ganhou 2 vezes seguidas alguma vez ok o Pratas vota no Boonan branco e bal acho que a do Bolsonaro está especificamente errada para nós nos disputarmos com essas 13 vezes e ele não tem mesmo 13 hoje são 12 ou 14 vocês têm a mesma má consideração por mim ah tu achas que a do Boonan sim eu acho que a falsa é a do que não é europeu atenção a do Boonan acho que é verdadeira sim porquê porque o que ele quer é que a gente saiba quem é esse corredor o Henrique funciona assim e essa é a resposta e a seguir ele vai-nos perguntar e quem é que é e nós dizemos que é o não europeu sim mas o problema é que eu não sei quem é o não europeu portanto eu vou pensar ainda um bocadinho e depois já respondo então mas tu estás a dizer que essa ah estás a dizer que essa é a falsa certo? ok e então vocês chegam a acordo nesse sentido? damos essa com uma falsa? a única coisa que me está a deixar na dúvida é que é que eu estou muito contente podes repetir a primeira frase podes repetir a primeira frase o último ciclista a vencer duas vezes seguidas ou seja a fazer back to back foi Tom Boonan em 2005 e 2006 2005 e 2006? é que eu acho que foi há muito tempo eu acho que tu achar isso é há tempo a mais pois é isso eu sei que eles ele e o Canto Chalara dominaram para entre depois 2005 e 2013 por aí devem ter vencido mas seis ou sete vezes eu acho que o Canto Chalara tem um back to back também se não é lá é enrober não vou pronunciar mais quando tiverem a resposta final eu agora partilha eu agora também só quero mesmo é saber que é que é este ciclista não europeu que ganhou que na verdade deve ser pai um americano então vá malta resposta final para não estarmos aqui a noite toda cheguem lá um consenso qual é que é a falsa? por mim é essa qual é? é a do europeu? primeira Pratas qual é que é a falsa? a do não europeu acho que venceram sempre europeus só se houve algum casaco ou assim ou ucraniano ou russo mas isso se conta como europeu claro então mas assim estás a dizer que essa é verdadeira não que essa é falsa qual é que tu achas que é a falsa? estou a dizer que nunca nenhum não europeu venceu é o que eu estou a dizer nunca foi ganha por um não europeu ou seja ah eu pensava que tinhas dito que já tinha um europeu pelo menos vencido um não europeu vencido estava a pensar ao contrário então é a do boné que é a falsa não é? então é uma resposta final vamos para a primeira exato é a do boné que é falsa mas não é ele ganhou em 2005 e 2016 mas o Cancelara ganhou em 2013 e 2014 ah lá está por isso é mais recente muito bem a equipa nunca nenhum não europeu ganhou a volta a Flanders que não deixa de ser uma curiosidade interessante até porque na ah não posso dizer era uma das é assim ia já fazer ia estar pela cena se estou a roubendo mas não posso porque entra na próxima passou pela não vou mentir mas pronto nunca foi ganha por um não europeu não deixa de ser curioso no ciclismo cada vez mais globalizado e Tom Boone efetivamente ganhou em 2005 e 2016 mas Cancelara é mais recente ganhou em 2013 e 2014 e Bossa Nagan é efetivamente o ciclista com mais participações seguido de Christophe com 12 em Roubaix então as 3 frases são há 8 ciclistas à partida que já fecharam no pódio à partida é já confirmados na start list já fizeram um pódio em Roubaix o último vencedor não europeu foi Stuart O'Grady em 2007 só 2 ciclistas têm mais do que 3 top 10 na prova 2 ciclistas confirmados na start list deste ano tens de dizer quais são depois mas já estão confirmados no sentido que a equipa já está fechada ou no sentido que no PCS estão lá podes recitar há 2 corredores que fizeram mais do que um top 10 não só há 2 ciclistas da start list que têm mais do que 3 top 10 nesta prova o Christophe a outra as outras frases são há 8 ciclistas à partida que já fizeram um pódio e a outra é o último vencedor não europeu foi Stuart ao Grady em 2007 não já houve um número europeu a ganhar mais recentemente o aquele que era da Sky não venceu Paris Robay aquele australiano com o meu olandês que é pode falar de quem eu não quero ir procurar não podes não podes não podes não podes com o com o Palmarés pois é mas é é isso que eu estou a pensar com a certeza não estou a ver ninguém da Sky que encaixe nesse perfil mas pronto também estava a tentar perceber aqui quem é que já está confirmado nas start lists porque também é como procurar uma agulha no palheiro não é? porque eu não sei quais é que são mas é dos nomes é dos nomes mais ou menos óbvios que estarão presentes não é? eu só destaquei isso para para não nos confeder esta é verdadeira não sei se é verdadeira ou não podem ser três e entra no mesmo pacote vá malta branco ainda não participaste nesta tens opinião a dar? estou a tentar pensar ok mas também não sei quem é que está confirmado sim mas ok não dei em tanto ter que fazer isso o Tvanarte nenhum desses dois ciclistas tem mais do que três top 10 na prova qual é que foi aquele gajo é pá tenho quase certeza que o mundo disse que canhou eu não sei o nome dele e era tipo australiano ou neo-slandês ou alguma coisa assim e já foi mais recente do que isso foi tipo década 2010 há uma edição histórica que vos dá a resposta direta a esta pergunta essa é a falsa de certeza tenho certeza o que? a do Stuart O'Gradie? já não foi o último não europeu a vencer é que estou a tentar chegar a quem é que tu estás a dizer e não estou o gajo era da Sky não sei se venceu com a Sky ou não mas ele acho que ele era da Sky acho que ele nos está a direcionar para que essa seja a falsa esta é a falsa então bora está fechado? está fechado sim grande panel falso plano duas em duas agora têm que chegar ao nome isto é uma das edições mais históricas por isso é que eu disse que esta até podia ser fácil uma das maiores desilusões para os fãs do ciclismo se eu confundo o gajo com o Stannard não é o Matthew Goss também não é o Stannard é o Matthew qualquer coisa é o Matthew qualquer coisa é Ayman é esse mesmo tirou a vitória tirou a quinta vitória que seria histórica a Obunan em 2016 e foi por aqui que eu achei que vocês podiam chegar lá com alguma facilidade e foi pela Sky ou não? não foi pela Orica Greenwich na altura quem é que são os dois ciclistas da Startlist que têm mais do que 3 top 10 na prova? é o Kristoff não é o Van Aert também não Polit também não Vanderpool Balance também não também não Bossanagan também não têm 4 diga-se têm 4 cada um deles tem 4 top 10 nesta prova ah é o Dagan Kolb o Dagan Kolb é 1 sim ah claro mas só tem 4 eu achei isso curioso o Lampard é o Lampard fogo acho que hoje fizemos uma grande prestação enquanto equipa falso plano nos quizzes sim senhora muito forte malta despeçam-se aí mandem um abraço à nossa audiência que isto hoje foi duas horas por isso que ainda tiveram a ouvir merece receber um abraço aqui dos falso planistas eu não sei se é o pessoal a fazer as despedidas duas horas é mau e nunca se esqueçam de Sérgio ao lar porque é o mesmo importante depois de termos feito boa figura não era preciso voltarmos a esses erros que acontecem a quem fala como é óbvio pessoal muito obrigado por terem estado desse lado falso plano.ghost.io vão sair agora uma crónica do Pratas também estou a trabalhar numa outra vamos ter alguma atividade nova além de já das antevisões normais e do conteúdo relacionado com o Fantasy sigam-nos no Twitter no Instagram Youtube Spotify Apple Podcasts e daqui por 15 dias esperamos voltar para o rescaldo da Ronde e da Paris-Roubet um abraço e até à próxima